Saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e há uma coisa nova, portanto, na atualização 14.40 do Fortnite foram introduzidos alguns defaults novos e possivelmente, então, também uns defaults que são relativos aos caça-fantasmas. Nós estamos num Halloween, não é? Portanto, caça-fantasmas está também no Rocket League, está também em muitos outros jogos, abóboras, vampiros, fantasmas, etc, esqueletos, por aí, ok? Mas os caça-fantasmas são aquela base para derrotar todos estes monstros demoníacos desta data, ok? O que é que acontece? Os ficheiros estão a ser atualizados aos poucos. É difícil, depois da otimização que a Epic Games fez ao jogo, conseguir alguns leaks, mas a verdade é que eles estão a mudar o nome ao ficheiro. Portanto, como vocês costumam ver, aquelas 7, 0, qualquer coisa, estão a dar nomes a estes ficheiros e possivelmente irá chegar muito em breve os caça-fantasmas, as skins ou algum evento, então, ao Fortnite. Mas eu acredito que sejam, então, só as skins com o carro já no mapa do jogo. Entretanto, pessoal, uma coisa que pode acontecer, quando é que serão lançadas essas skins? Poderá ser já hoje, poderá ser amanhã, poderá ser depois, mas eu acredito que seja quando for lançar aqui os jogos grátis na Epic Store. Portanto, e a Epic Games está a oferecer jogos grátis durante uns períodos de tempo, durante este Halloween. Tivemos aqui o Cossum Quest 2, temos o Lies of Fear 2, temos o Blair Witch e temos aqui o Caça-Fantasmas de videogame remastered. Portanto, Ghostbusters de videogame remastered. E isto vai, então, estar disponível... Eu nem sei quando é que isto está disponível, eu vim aqui para deixar muito da pressa, não é? Portanto, vai sair grátis, ok? De 29 de Outubro a 5 de Novembro. Portanto, vai apanhar mesmo ali o dia do Halloween. E como tu não podes sair do conselho, que tal aproveitares e jogar Fortnite ou Caça-Fantasmas? Entretanto, vamos aqui a algumas informações. Portanto, se tu não conheces este jogo, é um jogo que saiu já há algum tempo. Portanto, 2019, remastered PC. Portanto, o acalmado vídeo é o jogo dos Ghostbusters. Está de volta em formato remasterizado para Epic Games Store. Vamos voltar a colocar a tu um estilo de protões e juntas-te aos Ghostbusters numa aventura com a imagem e a voz da equipa original enquanto tentas salvar Nova Iorque. Portanto, isto foi optimizado para sair na Epic Store, ok? Portanto, temos aqui um jogo que neste momento custa 20,99€ e vai ficar grátis. Portanto, eu acho que é aí que vão sair então as skins para a item shop ou algum evento no jogo. Portanto, alguma coisa aconteça. O boneco enorme, este boneco, o Pufft, portanto, poderá aparecer no Fortnite, por exemplo, e nós vamos ter que usar as armas de protões no jogo. Pá, ficava excelente. Vamos ter então a mochila com os protões, não é? Se calhar a mochila com aquele fantasma amigo dos caça-fantasmas verde. Portanto, está muito fixe. As pontuações não são grande coisa, mas é mais um jogo, pessoal. É mais um jogo. Isto aqui não tem som. Vou ter que baixar o som só por causa dos copyrights, não é? Mas basicamente é isto. Portanto, temos aqui os caça-fantasmas originais. E supostamente é isto que vai acontecer com vocês, podem ver aqui usarmos então para caçar os demónios que estão agora no jogo. Imaginem só, tipo, morres no jogo, ficas um espírito e basicamente os caça-fantasmas têm uma nova arma para te caçar, não é? Ficava muito fixe isso no jogo e possivelmente vai acontecer alguma coisa do género, mas vamos ter as skins no Fortnite. Portanto, pronto, tem aqui alguma informação. Se quiserem podem vir ver, mas é isto que eu digo, é isto que eu sei e vamos ver se acontece ou não. Eu sou o NetPerspective, tudo bem com vocês? NetWeb is off. Arrasa!